E o Domingão foi de ajuda ao próximo em todo o país, a Unisocial, programa da Igreja Universal do Reino de Deus, um projeto que auxilia e presta serviço a famílias carentes, distribuiu alimentos e ofereceu também serviços de graça. E claro, nós acompanhamos todo o trabalho em Ribeirão Preto e também a ação do pessoal do Unisocial em Franca. Balança! O Domingo de Solidariedade reuniu centenas de pessoas. Em Ribeirão Preto, a Unisocial levou para a região do Jardim Progresso serviços de graça à população. Vaidosa Maria Gabriela preferiu fazer as unhas e pediu para pintar de cor de rosa. Eu achei que ficou bonito. É? Gostou? Sim. Também tinha atendimento à saúde, com checagem de pressão e teste de glicemia. Eu aproveitei para testar. Leila, eu fiz o teste ali da glicemia, deu 118. Como é que eu estou? É. Está dentro da faixa limite, que a gente chama, né? Porque o tolerável é até 120. Nós temos um órgão, o pâncreas, que tem a função de queimar todo o excesso de glicose. Então, você está bem na faixa aí, né? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Você acabou de se alimentar. Seria interessante você rever essas taxas em jejum. Seu Paulo passou pelas enfermeiras e depois cortou o cabelo. Eu não vinha não para cá, né? E a minha esposa disse, bora lá para o pessoal ali na igreja ali. Aí eu digo, eu vou. Aí eu cheguei aqui, cheguei aqui, tenho essa oportunidade, aproveitei e cortei. Cortei, medi pressão, nunca mais vou ter medido. Para as crianças, conselheiros tutelares alertaram de maneira lúdica um assunto importante, o abuso infantil. Não adianta a gente ficar só no discurso, preso dentro de uma sala ou falar para adultos. Quando, na verdade, quem tem que saber realmente são as crianças. Para realizar os atendimentos, mais de 120 voluntários deixaram o dia de descanso para ajudar quem precisa. A gente tem nosso trabalho, nosso compromisso particular, mas tirar esse tempo para que a gente possa fazer esse trabalho social, para essas pessoas que realmente não têm, às vezes, uma condição financeira. Estar com aquelas pessoas que, assim, aparentemente, às vezes estão desprezados pela sociedade, mas quando a gente pensa como Jesus, né, a gente pensa no próximo. A gente faz algo que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele fez. Então, para a gente é muito gratificante isso. Famílias cadastradas também receberam cestas de alimentos. Mais de meia tonelada de comida foram doadas. A gente precisa sempre, né, porque o meu marido não está aposentado. Só eu estou aposentado. Vai pagar aluguel, luz e água, né? Então, sempre compra pouquinha coisa, né? Compra só o necessário mesmo, mas graças a Deus é tudo certo. Uma grande ajuda, então. Grande ajuda, graças a Deus. Eu trabalho como acompanhante de idoso, né? Aí, o que eu ganho é que eu tenho que pagar aluguel, né? Comprar as coisas para casa. E eu tenho dois filhos. Ajuda bastante. Nós damos todo o apoio aqui à comunidade, um apoio, o trabalho social, né? Mas, principalmente, a palavra de Deus. Porque muitos chegam aqui angustiados, né? Com diversos problemas familiares, problemas de saúde. E esse momento de fé é um momento muito importante, porque a pessoa sai daqui não apenas amparada socialmente, mas, principalmente, com a palavra de Deus dentro dela. O trabalho da Unisocial acontece durante todo o ano. Essa ação, onde voluntários atendem famílias carentes, faz parte do calendário e é realizada simultaneamente em todo o país. Em Franco, o trabalho começou cedo com o café da manhã. Muita gente cortou o cabelo, recebeu atendimento jurídico e de saúde e levou roupas para casa. Centenas de cestas básicas e panetones foram doados. Eu só tenho que agradecer a Deus por eu estar aqui, pelo que eu fui e sou hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus por essas maravilhas que você faz na vida das pessoas. É mais um evento do Unisocial, a Igreja Universal, prestando uma solidariedade para as pessoas carentes e necessitadas. Como você pode observar, são centenas de cestas básicas que serão doadas pessoas que foram cadastradas, pessoas que realmente precisam de ajuda. Olha, Deus abençoe a todos os voluntários, todas as pessoas que participaram dessa ação. Um abraço especial à equipe do Unisocial e conte sempre com a divulgação aqui do Balanço Geral. Se você quiser ser assistido também, é só procurar a Igreja Universal mais perto de você, tá bom?